e ação. Olha na sua Rádio MC são doze horas e três minutos estamos iniciando mais um programa Jornal da MC aqui nesta quinta-feira dia trinta e um de outubro de dois mil e dezenove começando mais um programa com muita informação pra você Souza Grapiona. Boa tarde Souza. Zito Carvalho, boa tarde você ouvinte aí, você conectado com a nossa rádio agora acompanhando também pela live gente, valeu, ótima tarde a todos. Isso aí, gente. Amigo Tensu e Kisaki também já por aqui, daqui a pouquinho o Fábio Ripe chega também com as notícias do esporte. Zé Carvalho, último dia do mês de outubro, né? Último dia hoje. Na quinta-feira um dia com temperatura de alternâncias aí. É, chove, para, para, chove. E a meteorologia, dizendo que agora o momento é vinte e nove graus, viu? É isso, né? Que legal. Mas lá fora tá um pouco a sensação térmica maior, viu Souza Grapiona? Aqui eu diria que tá menos. Devido, nossa. Usufruindo do ar condicionado aqui, do ar condicionado, né? Então tá certo. Pois é, vamos em informações então, né? Vamos lá, informação de hoje, atenção para os principais destaques do programa de hoje, taxa de suicídio cresce vinte e quatro por cento entre os jovens no Brasil. Pois é, quais os principais motivos que podem levar uma pessoa a se suicidar? Quais os grupos de risco? Existem medidas de proteção? O Jornal da MC de hoje conversa com o psicólogo Carlos Imperial a respeito desse assunto. Cerca de vinte e cinco de vinte e cinco toneladas e olha acumulados foram recolhidas na praia do Pratigi. Ministério volta a atrás e libera pesca de camarão e lagosta no estado da Bahia. Caixa anuncia redução de juros para a compra da casa própria. Ministério público diz que projeto, aliás, que porteiro mentiu ao citar nome de Bolsonaro. Pois é, nas informações do esporte, eh, Palmeiras vence o São Paulo e diminui diferença para sete pontos do Flamengo. Dois jogos marcam o início da sexta rodada do futsal ituberaense. Olha, vamos falar de tecnologia também, iFood anuncia entrega de comida com robô autônomo já pra dois mil e vinte. Esses são os principais destaques do seu programa Jornal da MC de hoje, que está começando agora. Os fatos como eles acontecem. A notícia em primeira mão. A Rádio MC apresenta Jornal da MC. Informação com credibilidade e prestação de serviço para a comunidade. Está no ar, Jornal da MC. Olha, são doze horas e seis minutos, estamos começando mais um programa Jornal da MC, convidando a você para nos ajudar a fazer o programa de hoje, sua participação está valendo pelo nosso zap sete três nove 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 sete três sete três nove 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 sete nove três meia meia e você também pode mandar a sua mensagem pela nossa live, pelo Facebook, Tetsu Iksa que já está aqui a posto pra trazer pra gente também a sua participação. Eu quero começar o programa de hoje convidando você para participar aí da encontro do encontro de Zambiapunga, o festival de Zambiapunga, a diretoria do grupo cultural Zambiapunga está convidando todos aí para participar desse festival que vai acontecer hoje, né? Está acontecendo hoje lá em Nilo Peçanha, portanto, todos convidados aí, o pessoal de Cajaíba, Valença, alunos do Colégio Estadual Adelaide Souza de Nilo Peçanha, professores do Colégio Renan, Baleiro de Salvador, Casa Familiar Agroflorestal, quase não sai aqui do sul da Bahia, também o pessoal Pedrinho da Zambiapunga, Silvio, Humberto, todos convidados aí para este festival de hoje de Zambiapunga que está acontecendo lá em Nilo Peçanha, tá certo? Todos convidados aí e tem também, Souza Guirapinho, no Congresso, né? Da Igreja Assembleia de Deus, ali do Aldebrecht, ontem nós tivemos o início, né? Foi na igreja, hoje é na praça. Na verdade, foi dedicada às crianças, né? Ao público infantil e prossegue hoje, né? Esse congresso que vai até o dia 3. Dia 3. Dia 3 agora, temos a participação dos peritores Antônio Márcio aí lá de Brasília, né? A Nívia, Fabrício, a Tia Lil também, o Tia Lil participou ontem, já na abertura desse congresso que prossegue hoje, né? Exatamente, hoje vai ser ali na praça, em frente ao aeródromo, ali naquele estacionamento, todos convidados a participar também. Bom, o nosso assunto, como sempre, no início do nosso programa, é essa questão do óleo, né? E a preocupação, Souza e ouvintes, não é só de retirar o óleo da praia. Aonde vai colocar? A gente já conversou, inclusive, sobre isso aqui no nosso programa Jornal da MC. A informação que a gente tem, e mais um dia de trabalho, de retirada de óleo lá da praia do Pratigia, ontem, a Prefeitura de Tuberá, através de uma equipe da Secretaria da Infraestrutura e também com apoio óbvio de todos os voluntários, conseguiu retirar lá das areias, uma grande parte do óleo acumulado que foi recolhido da maré nos últimos dias. Foram utilizados aí dois caminhões, tratores, para retirada do material que foi acomodado em sacos plásticos e big bags, que são aqueles sacos grandes e que estavam provisoriamente na parte superior da areia da praia, afastado inclusive da maré. O material recolhido foi levado, foi trazido aqui para Ituberá e é acomodado ali no aeródromo, ao lado da sede do Siapra, cerca de vinte e cinco toneladas desse óleo foram recolhidas lá no Pratigia. Só no Pratigia, né? Exatamente. Só no secretário da infraestrutura, que é o Carlos Augusto, ele disse que o trabalho vai continuar, continua hoje, né? Continua hoje. Segundo, claro, um cronograma que estabelecido que vai contemplar aí essa retirada do óleo, que ainda chega a trazer pela maré, aquele comentário aqui, só vai tirando, mas sabe qual a quantidade que está no mar, em alto bar, então vai chegando, né? A secretária de turismo e ambiente, que é a Daniela Margarese aqui Ituberazito, ela informou aqui no final da tarde, que ontem, né? Que o material, que como você falou agora no aeródromo, ele será transferido para uma caçamba cedida pela empresa Michelin. Que vai levar esse material, vai dar destino esse material. Vai dar destino esse material de forma adequada, né? Exatamente. E o trabalho continua lá, as pessoas estão sempre em alerta, nós não tivemos informações de que hoje pela manhã o óleo tenha retornado, novamente sujar as praias aqui da nossa região, mas a gente não sabe quando isso vai acontecer ou se não vai acontecer mais, até por conta da falta de monitoramento, a gente não tem monitoramento em alto mar, não sabemos a quantidade, já foi inclusive explicado que esse óleo é um óleo muito denso, ele não fica na superfície, ele fica ali um metro, um metro e meio da superfície, os radares também não tem condição de localizá-los, aí a situação está complicada, né? Complicada e a gente espera que isso seja resolvido logo, ou que esse óleo não chegue mais à praia, que não tenha mais óleo na verdade, porque a Brole já está em risco aqui na Bahia, né? Já, já. A Brole já. Já foi comprovado aí já. Comprovado, né? Então é realmente uma situação muito complicada, a prefeitura de Ituberá, através da Secretaria de Meio Ambiente, soltou uma nota em relação aos manguezais, né? A Secretaria de Meio Ambiente e Turismo está informando aos marisqueiros e marisqueiras que evitem entrar em áreas de mangue sem a supervisão técnica, né? Nesse momento, o mais importante, segundo a nota, é identificar e monitorar as áreas com presença de óleo. Se tiver óleo, não entra, porque o pisoteamento na lama, ou seja, à medida que você vai pisando na lama... Aquela lama com óleo, né? Com óleo. Ela pode aumentar o impacto nesse ambiente, que vai se misturar e vai ficar difícil de detectar, né? Deve-se entrar nos manguezais apenas em embarcações, no horário da maré, que permite essa observação. A retirada do óleo exige, inclusive, a utilização de material adequado. As raízes do manguezais não devem ser cortadas, porque aí você vai prejudicar mais ainda a planta. O óleo flutuante pode ser recolhido com equipamentos adequados também. Portanto, percebeu, né? Procura o pessoal, avisa. Aqui no aeródromo tem a sede do Cia, para todos os dias pela manhã, uma equipe se reúne ali para ver quais são os passos, a estratégia de trabalho de cada dia, para também ali chegar as informações e partir a equipe que vai inclusive fazer esse trabalho. Então, é importante que as pessoas tenham esse discernimento e passem a informar tudo aquilo que você observar em relação a esse óleo, Sousa Guilherme. Fica aqui a nossa expectativa realmente de que ele não apareça mais, né? Ele não apareça mais aqui na nossa região. Uma outra notícia também importante, como todas que a gente traz aqui no nosso programa, é que o Ministério da Agricultura recuou e autorizou a pesca do camarão e lagosta aqui no Nordeste, a partir de amanhã, um dia depois de anunciar a proibição devido ao vazamento desse óleo aqui no litoral, viu? Por exemplo, o veto da atividade de pesqueiras, ele havia sido determinado em algumas regiões na Bahia, no caso em Pernambuco, Alagoas, Piauí, será como já havíamos comentado aqui antes, né? Mas de acordo com informações, o governo federal não apresentou o relatório técnico que motivaram essa decisão do recuo, né? Pesquisadores têm alertado para risco de contaminação em peixes e frutos do mar, né? E um estudo da Universidade Federal da Bahia, Zito, que é a UFBA, já apontou o risco de contaminação desses animais, né? Pois é, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, informou que somente quando os exames laboratoriais conduzidos pelo Ministério da Agricultura tiverem resultado, será possível a avaliação do risco e a segurança para o consumo desses produtos, no caso, o pescado e os mariscos, né? No caso, estamos falando aqui de que foi liberada a pesca do da lagosta e também do camarão aqui na nossa Bahia. A princípio, algumas áreas do estado havia sido colocada como impedida para pesca e, obviamente, as pessoas não poderiam consumir esse pescado. Agora, esse novo entendimento já traz a liberação, mas a gente continua aguardando essa avaliação oficial de um órgão competente para saber se realmente oferece risco à saúde ou não, Souza. Vamos lá, o nosso programa continua. Eu quero falar para você que daqui a pouquinho a gente vai trazer também os valores que foram repassados às prefeituras durante esse mês de outubro. Agora, eu quero falar da Caixa Econômica Federal, que anunciou uma redução de juros para a compra da casa própria. A Caixa Econômica Federal anunciou ontem que as taxas de juros de suas linhas de crédito imobiliário com recursos da poupança terão uma nova redução. Esse é o terceiro corte de juros das linhas de crédito para a compra da casa própria somente este ano e o segundo no mês de outubro, viu? É a primeira redução, né? É, ela, na verdade, Zito Carvalho, a primeira redução desse mês, ela foi anunciada no dia oito, perdão, deixa eu voltar aqui, as novas taxas, elas terão aí validade para novos contratos, isso fechados a partir do dia seis de novembro, né? Mês que vem. A redução se aplica a crédito com saldo devedor atualizado pela taxa referencial que era TTR, isso no âmbito do sistema financeiro de habitação, que é o SFH, e também no sistema financeiro imobiliário, né? Pois é, e de acordo com o banco, a taxa efetiva mínima para os imóveis residenciais será de 6,75% ao ano e a máxima de 8,5% ao ano, mais a taxa referencial. As taxas anteriores variavam de 7,5% a 9,5% ao ano, mais TR. Na linha com a correção da inflação, a taxa continua entre 2,95% e 4,95% ao ano, mais a variação do índice nacional de preço ao consumidor, que é o IPCA, e esses valores não foram alterados nesta semana. Os clientes da caixa que tem operação de crédito imobiliário com juros mais caros, podem migrar para as taxas menores. Aliás, não podem migrar, não podem migrar para essas taxas menores que foi anunciadas nesta quarta-feira, no caso, ontem, Souza Grapeuna. Bom, a respeito daquele caso do presidente Bolsonaro, a respeito daquele diálogo que, segundo o porteiro lá do condomínio, teria tido com o Bolsonaro na casa dele para permitir a entrada do suposto envolvido nesse crime da Marielle, a promotoria, a promotora do Ministério Público do Rio de Janeiro, a Simone Sibílio, doutora Simone Sibílio, afirmou ontem que o porteiro que cita o presidente Jair Bolsonaro em depoimento, mentiu à polícia. O chefe de estado teve o seu nome citado no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, viu? É, na verdade, o Sibílio disse que a investigação obteve acesso à planilha da portaria do condomínio e as gravações do interfone também. De acordo com ela, né, foi coentendido que o porteiro interfonou para a casa de número 65 e que a entrada de Elcio Queiroz, né, que é suspeito de envolvimento na morte, ele foi autorizado pelo Rony Lessa, né, com quem ele se encontrou. Pois é, e ainda ontem, Sosso, o filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, inclusive saiu na imprensa, na TV aberta, publicou nas redes sociais uma sequência de vídeos sem que, segundo ele, mostra que o pai não teve contato com a administração do condomínio da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde o pai tem uma casa. Carlos mora em outro imóvel no mesmo condomínio e também já havia sido identificado a assinatura do Bolsonaro em sessões da Câmara dos Deputados naquele, naquele dia que foi citado. Durante o período, que um dia antes, durante o dia, um dia após também. Exato, então. Ele estava em Brasília durante todos os três dias. Ele não poderia, ele não poderia de hipótese alguma, né, revolucionar a lei da física de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas interessante que a cada momento vai surgindo conversas novas, né, Zinho Cavalho? O próprio, o Oeste já disse que ele não foi a casa de número 58. Não dá pra entender isso. Ele mesmo já declarou que não foi. É? É. Ação conversa. Já se estão também explicando que pode naquele vídeo, que talvez tenha sido apagado gravações, mas só que tem um áudio. Tem um áudio também. E o cidadão fala com o Rony Lessa. Exatamente. O cidadão, ele fala com o Rony Lessa e autoriza a subida dele, que não é a voz de Bolsonaro. Não é. No áudio. Não é. Ah, tudo bem, tem conversa, só se ele foi à casa do Lessa, depois foi à casa do Jair Bolsonaro. Porque na gravação só tem, o portê ele interfona, o Lessa atende e autoriza ele a subir. Bom, eu não entendo tanto de tecnologia assim, mas hoje já tem tecnologia suficiente para perceber se ouve, se você apagou um arquivo ou não. Tem técnicos que conseguem ver isso. É. Se não houvesse nenhuma gravação, eu acho interessante é isso, nenhuma voz ali, nenhuma gravação, só a anotação do horário que ele chegou e até que residência ele se dirigiu. Mas tem um áudio que o cara interfona. Exato. E o outro atende e autoriza ele a subir. Aí é que está a coisa. Para o Ministério Público isso já está esclarecido, o presidente não teve nada a ver com isso, né? E até melhor que seja, não que a gente esteja aqui defendendo ninguém, porque já pensou se o nosso, o chefe maior da República tivesse envolvido num caso desse? Óbvio que na época ele não era presidente, era deputado, mas ficaria muito ruim, né? Na época e outra coisa, que já estava sob a investigação, já tinha sido se afastada, você pode, você agora retorna a isso com a matéria da Globo, né? Na verdade, Suza Grapeuna, a Globo também ontem fez a retratação de tudo que aconteceu depois, né? E botou o áudio, botou o vídeo do, botou inclusive o Bolsonaro descendo-lhe o malho na Globo. Não, é, é, os dois lados do jornalismo. É, eles botaram no ar. Agora, o que, o que as pessoas às vezes ficam chateadas é porque que a Globo bota essas matérias, não sei o que, eu lembro que há um tempo atrás, o pessoal do PT também estava muito chateado porque a Globo botava essas matérias, mas aí é que tá, eu não sei, eu não tô aqui pra defender Globo, nem também dizer que ela é a bam, bam, bam. Só não entendo uma coisa, rapaz, é interessante, eu, eu, desde quando entendo um, conheço um pouco de política, né? Eu vejo o Lula bater direto que a Globo é contra ele. É. Agora, me cheguei Bolsonaro e diz que a Globo é contra ele. A Globo é Fabrício de Kim mesmo afinal de contas. Dela. Nessa história toda, rapaz. É isso mesmo. Ah, rapaz. É, cada um faz a forma que der. É, eu não sei não, viu, rapaz. Ah, cada um. Seu, o problema, eu acho que não é o problema, o jornalismo existe a forma que você faz e você trabalha nisso, eu trabalho nisso, outras pessoas, sabe? Existe o jornalismo que as pessoas intensificam mais, dão uma ênfase maior a determinados assuntos. Existe o jornalismo informativo que é aquele que Se preocupa e lhe deixar informado E você faça o juízo de valor que você quiser Mas alguma coisa aconteceu ali Que deu um tiro no pé Alguém se precipitou ali Vamos lá Deixa eu falar pra você aqui do toque final da sua obra Que está na MJ Vidros Portas, janelas, boxes, espelhos, vidros em geral E portões de alumínio master Faça o seu orçamento onde você quiser E vá se surpreender com os preços e condições da MJ Vidros Tudo em até 10 vezes no cartão Ou à vista com desconto de 20% Até 20% Você vai poder conferir Na Avenida Rosentino Botelho, Aldebrecht, aqui em Tuberá Telefone é o 739-9851-5416 Você pode ligar também Para o 8144-3700 E você já sabe que a MJ Vidros É a qualidade que reflete em você Quero falar também da Real Som Eletrônica Sua loja completa de áudio e vídeo Próximo a Carivaldo Com som profissional, automotivo, antenas de TV Instrumentos musicais E acessórios, tem roteadores Tem reparos para cornetas e tweeters Cabos de instalação de som Plugues e conectores Microfones de várias marcas E tudo isso em 3x no cartão Sem juros para você Além de assistência técnica de equipamentos eletrônicos TV de LEDs e outros Olha aí Olha a promoção da Real Som Eletrônica Agora viu Alex agora mandou para a gente aqui A cada 30 reais em compras Você vai receber o cupom E pode ganhar uma caixa Bob Esponja Completa Promoção bacana Da Real Som Eletrônica A cada 30 reais em compras Você pode receber o cupom Você vai receber o cupom E vai concorrer a uma caixa Bob Esponja Completa Real Som Eletrônica Saída para Igrapeuna Próximo a Carivaldo 739-8100-5767 O Alex está aguardando a sua visita Estamos apresentando Jornal da MC Pois é, o nosso Jornal da MC continua O nosso... São 12 horas e 23 minutos Nosso amigo Carlos Imperial Psicólogo já chegou por aqui E o assunto de hoje é muito importante Gente, a gente vai falar sobre suicídio Que está crescendo no nosso país Quais são as causas Os fatores Quais são as medidas que estão sendo tomadas Vamos falar de suicídio Mas antes eu quero trazer para você O repasse dos municípios Aqui da nossa região Nesse mês de outubro Você fica sabendo Quanto o seu município recebeu E vai poder verificar O que é que ele está fazendo com esse dinheiro No município de Gandu Esse mês, em outubro Recebeu 3 milhões e 663 mil 448 reais e 97 centavos Ele caiu hoje Ele caiu hoje, caiu hoje já Pois é Fechando o valor total do mês de outubro O município de Pereira e do Norte Valor de 1 milhão 580 mil 717 reais e 1 centavos Já Venceslau Guimarães recebeu 4 milhões 87 mil 644 reais e 5 centavos O município de Teolândia 2 milhões 927 mil 709 9 reais e 46 centavos Olha, presidente Tancredo Neves 4 milhões 726 mil 472 reais e 9 centavos Já o município de Valência Em repassos no mês de outubro 11 milhões 16 mil 942 reais e 6 centavos O município de Cairu 6 milhões 473 mil 102 reais e 86 centavos Já o município de Itaperuá 3 milhões 36 mil 92 reais e 51 centavos Nilo Pestanha 2 milhões 677 mil 231 reais e 75 centavos E Grapeuna em repassa no mês de outubro 2 milhões 611 mil 510 reais e 29 centavos Olha, Camamu recebeu nesse mês de outubro 5 milhões 180 mil 27 reais e 14 centavos Já o município de Maraú 3 milhões 853 mil 431 reais e 31 centavos E o município aqui de Itaperuá recebeu no mês de outubro 3 milhões 981 mil 432 reais e 18 centavos Esses foram os repasses dos municípios aqui da nossa região Nesse mês de outubro aqui E a gente traz esse compromisso sempre de a cada 10 dias Trazer os valores pra você e no final do mês Colocando todos os valores pra você ficar sabendo Quanto o seu município recebeu Tem ouvinte participando com a gente Tetsu Iksak tá por aqui Vamos falar dos ouvintes aqui? Vamos sim Trazer, mandar um alô Boa tarde, Tetsu Iksak Boa tarde, Zito Boa tarde, Souza Já estamos aqui presentes, né? E a galera também tá com a gente, viu? Opa, que coisa boa No nosso Facebook aqui na live A Ilma Santos tá curtindo a nossa programação O Jefferson tá presente também Blaison Sepúlveda O Charles Valeriano também tá com a gente aqui, ó Lívia Macedo Livinha tá conectada na MC Léo Gomes também tá aqui, ó A Lê Conceição deu boa tarde pra galera aqui Sueli Oliveira Viviane Souza Ezenita Carvalho Tendo boa tarde pra galera Isso Olha, Juliana dos Santos também tá presente com a gente Tá participando aqui, ó O Pretinho BN Tá com a gente Olha, Pretinho BN Jovanilson de Jesus Tá lá em Linhares nos acompanhando, né? Opa, em Espírito Santo Ele diz que as manchas de óleo também já chegou lá em Espírito Santo Olha, o Pretinho tá dizendo Souza, manda um alô pra gente aqui em Grapeuna Olha Ô, Pretinho em Grapeuna Pronto, Pretinho em Grapeuna D'Arciso também Estamos ligados aí Olha, a Cida Chaves também tá presente com a gente aqui, viu? Massa Olha, Ana Borges Deni Cruz Renan Santana A Deni Cruz deixou um legalzinho dela aqui Deu boa tarde dela aqui Pronto, minha sogra Dona Deni Pronto, minha sogra Boa tarde também Isso Olha, galera lá do quilômetro 25 Tá presente também, viu? Olha o pessoal aí, rapaz Quem mandou mensagem aqui pra gente foi o Emerson Santos Tá presente, olha aí Cristiane Santos Cristiane Santos tá com a gente Ana Borges também E tem a galera do nosso WhatsApp aqui participando O Claudinha A Claudiane aí ouvindo Também tá nos ouvindo aí todos os dias na MC aqui Curtindo nossa programação Claudinha deixou sua mensagem aqui já O Nil da Luz também Eliseu O Eliseu mandou mensagem pra gente aqui também Meu irmão Eliseu Diz que já tá conectado, viu? Aí uma lá em Gandu Lá em São Paulo Aí uma de Gandu Tá lá em São Paulo Conectado na MC também, né? É isso aí, viu? Vamos lá, vamos falar de tecnologia Tetsuí agora? Vamos antecipar Porque o Carlos já tá aqui E na hora que a gente começar a bater esse papo aqui com o Carlos A respeito desse assunto Que é o suicídio, gente Tá crescendo no nosso país O que que tá levando as pessoas A cometerem tanto suicídio assim? Sim Vamos saber já já Vamos lá, fala que tecnologia hoje Vamos falar de tecnologia Esse robô vai entregar comida aí, rapaz? É, exatamente Pelo menos não corre o risco de alimentar o dedo, né? Como todos sabem A iFood Ela é uma empresa Que tem O aplicativo E através do aplicativo Você pede comida A qualquer momento 24 horas Funciona Todo dia E em vários lugares do nosso país Já atua Esse aplicativo E a empresa iFood Ela trouxe aí pra o mercado Essa inovação Que é um robô autônomo A partir de 2020 A partir de 2020 O aplicativo da iFood Vai usar esses robôs Vai começar A se testar No Brasil A partir de 2020 Essa tecnologia A partir de janeiro já, viu? Em janeiro Eles já disseram Que já vai estar Atuando com esses robôs aí E está sendo desenvolvido Esse projeto Em parceria com a empresa Especializada em inteligência artificial A Skycar É o nome da empresa Que está participando Nesse projeto Também está atuando, né? Então Trazendo aqui As especificações Desse projeto Desse robô, né? Ele inclui Uma autonomia De 12 horas De uso A capacidade De carregar Produtos Com até 30 30 Kilogramas, né? 30 quilos Sim E o veículo Ele é elétrico E se junta A outras opções De transportes Usada Por entregadores De bicicleta Moto E em breve Patinete aí, né? Então O que acontece Na segunda-feira Na terça-feira Na verdade A iFood Falou que Está trazendo aí já Os entregadores Através de patinete E em janeiro Vai trazer aí Os robôs Para serem testados O que acontece O esquema é Por exemplo Na praça de alimentação De um shopping É onde se distribui Onde se vai buscar Os alimentos Que você pede Pelo aplicativo O robô Por enquanto Vai fazer o processo De pegar Dentro do shopping Então dentro Do próprio ambiente Levar até as pessoas Ou levar Aos entregadores De moto De bicicleta E aí o patinete Também, né? Vai ser a junção Das duas inversões Dentro de um só projeto Então os entregadores Externos Estão com os Embringos garantidos É, os externos estão Na verdade Os robôs Vem mais com o auxílio Sim, exatamente E alguns ambientes Que já vai facilitar Maior A trafegabilidade Desse E para Para que todos Saibam Também Esse Esse robô Ele vai estar Disponível A função do robô Vai estar disponível Nos aplicativos Do iOS E Android Também Como Existem algumas Atualizações Que não estão presentes Em todos os sistemas Mas aí o do robô Já vai vir Presente Nos dois sistemas O cara vai chegar ali Acessar E dizer O robô Me traz aí Aí o robô Vai dizer Essa comida Não está me cheirando bem Mas é isso Tecnologia chegando Rapaz Não é brinquedo não Agora tem que estar Aberta a tudo É verdade É a realidade É a realidade Cada momento Vai surgir uma coisa nova E a gente vai se modernizando Com certeza Vamos lá Souza Grappi Novo intervalo comercial Agora no retorno A gente já conversa Com o psicólogo Carlos Imperial Nós vamos falar Sobre suicídio Gente Esse que é Um grande problema De saúde Pública Por incrível Que se pareça Doze horas e trinta e dois minutos Voltamos já já Estamos apresentando O Jornal da MC Uma produção do Departamento de Jornalismo O Jornalismo da Rádio MC O Jornalismo da Rádio MC O rádio mudou O jornalismo também mudou A Rádio MC A primeira web rádio de Ituberá Apresenta uma nova forma de fazer jornalismo em Ituberá e no Baixo Sul De segunda a sexta-feira De segunda a sexta-feira ao meio-dia Jornal da MC O seu diário de notícias locais e regionais mostrando os fatos, debatendo com a sociedade e os assuntos mais importantes do dia a dia da comunidade Jornal da MC Um espaço democrático onde população e poder público tem a mesma voz Jornal da MC O seu novo jornal De segunda a sexta, meio-dia, na Rádio MC Sabe aquele lugar onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa e para a sua família? Se você pensou na Big Eletro Está certíssimo Na Big Eletro Valença tem eletrodomésticos e eletrônicos, utensílios para o lar, brinquedos, produtos de energia Beleza, relógios, smartphones e equipamentos de ginástica Tudo numa loja de departamento super confortável E com atendimento que te faz feliz de verdade Big Eletro, quem compara, compra aqui Fone sete cinco, três meia quatro três três sete zero zero Sua loja completa de áudio e vídeo é a Real Som Eletrônica Som profissional, automotivo, informática, antenas de TV, instrumentos musicais e acessórios Na Real Som você encontra roteador de internet, reparos para cornetas e tweeters, cabos para instalação de som, plugues e conectores de áudio, além de microfones de várias marcas Assistência técnica em TVs de LED e equipamentos eletroeletrônicos é como a Real Som, que parcela em até três vezes no cartão sem juros Real Som, rua do Jambeta duzentos e cinquenta e três, próximo ao antigo Carivaldo Fone sete três nove oitenta e um zero zero cinco sete meia sete Ituberá O toque final da sua obra está na MJ Vidros A MJ fabrica portas, janelas, boxes, espelhos, vidros em geral e os belos portões de alumínio master Até dez vezes no cartão ou à vista com descontos de até vinte por cento MJ Vidros, Avenida Rosentino Botelho Filho, em Ituberá Onis sete três nove nove oito cinco um cinco quatro dezesseis E nove oito um quatro quatro três sete zero zero MJ Vidros, qualidade que reflete em você Voltamos com o Jornal da MC Olha, são doze horas e trinta e cinco minutos De volta aqui no nosso Jornal da MC Vamos mandar a lua da galera, né? Mais pessoas que estão conectadas com a gente aqui Sempre, todos os dias Vamos lá, Tetsu Iksak Vamos lá, viu? Olha, Léo Gomes está participando com a gente aqui Romildo Amparo, Guto Sonorização Presente aí Ele está dizendo bate-papo bom, atento ao Jornal da MC Valeu, Guto, um abraço para você, meu braço Olha, a galera lá do... A Carmelita Conceição está aqui participando com a gente também da comunidade aí Luziene Conceição também Emerson Santos, Tarcísio Santos, Renan Santana Olha, Charles Valeriano também aqui com a gente É, Charles, grande abraço, meu braço Está todo mundo conectado aqui, viu? A Cristiane Santos também Lê Conceição Alan Amorim está participando com a gente aqui Olha, tem o Silvio também E o Peu está todos os dias conectado aqui na rádio da MC, viu? Isso mesmo, olha A Lívia Macedo também chegou por aqui Boa tarde, MC Olha a Macito aqui também A Sueli Oliveira também chegou por aqui Sueli, dona Sueli é a mãe do Fábio Henrique, né? Isso Olha, a Fabi trouxe aqui uma informação Vamos explanar aqui para a galera Ela disse aqui Bom dia, galera da MC Será que vocês poderiam falar no Jornal da MC A respeito do posto de saúde de Itaberuê? Antes funcionava meio período Hoje nem isso mais Tem quase dois meses fechado E não sabemos o motivo Queria deixar uma pergunta para o secretário de saúde Se o posto foi feito de enfeite Pois é Nós vamos inclusive levar essa indagação Ao secretário Para ele nos dar um retorno a respeito desse assunto É porque não O posto de saúde lá de Itaberuê A de Itaberuê Comunidade de Itaberuê O secretário ouve o nosso programa, viu, Souza? Ouve, sim Se ele quiser e puder Ele pode já dar um retorno aqui Para o nosso programa No zap Manda uma mensagem O que ele quiser Gravada, inclusive Que a gente põe no ar já já O retorno Por que isso está acontecendo E qual seria a possível solução Para resolver esse problema Tá bom? Olha, a Rai Mandou uma mensagem aqui Dando boa tarde Boa tarde Para você também A Patrícia Viana também Olha o Nenco aqui Também presente com a gente Valkmar, da Mel Pinto Net Olá, boa tarde, galera da MC Parabéns a todos Da bancada do jornal Da É Imparcial da MC Valeu, Valkmar Imparcial aí, ó Continue com essa postura Um jornalismo livre E independente Valeu, Valkmar Muito obrigado pelo respeito O carinho que você tem pela gente aqui Acreditar também na nossa presa Valkmar também é nosso anunciante Exatamente Olha, Silva Jesus Tá dizendo boa tarde a todos aqui Já chegou por aqui a Silva, viu? Exatamente, rapaz É muita gente participando Graças a Deus André Gomes também Tá participando com a gente aqui André Gomes dos Santos Boa ideia Pois é, rapaz Vamos lá Nosso programa continua Estamos aguardando aqui Inclusive nosso querido Carlos Imperial Chegar por aqui Sim Mas eu quero falar pra você Da CCN Certificadora Digital Onde você vai encontrar lá Tudo que você precisa Em certificado digital, viu? A CCN Certificadora Resolve Você vai emitir notas fiscais Assinar contratos digitalmente Na sua casa Ou empresa Acessar também órgãos públicos online Fazer transações Com validade jurídica E muito mais CCN Certificadora É o melhor serviço Com o menor preço E se você estiver Nas cidades da região Aqui Na nossa redondeza É só solicitar uma visita O telefone Que também é zap É o 739-8135-8058 Fica aqui na rua Baraquizo Lisboa Aqui no centro de Ituberá Próximo ali Ao Bradesco Você vai ver logo CCN Certificadora Digital Aqui em Ituberá Quero falar mais uma vez Da Real Som Eletrônica A loja completa De áudio e vídeo Próximo ao Carivalo Lá tem tudo Som profissional Automotivo Antenas TV Instrumentos musicais E acessórios Além de roteadores Reparos para cornetas E twitters Você vai encontrar Cabos e instalações De som Plugues e conectores Lá você tem Microfone de várias marcas Tudo em três vezes No cartão Essa é a política De crédito Da Real Som Tudo em três vezes No cartão E tem também Aquela política Olha lá tem Assistência técnica E equipamentos eletrônicos TV de LED E muito outro E se você comprar R$30 Você já vai receber O cupom E vai concorrer A uma caixa Bob Esponja completa Já pensou? Você pode ganhar Essa caixa Dá uma passadinha lá Real Som Eletrônica 739-8100-5767 Alex está aguardando Sua visita Saída para Igrapiúna Próximo a Carivaldo E MJ Vidros Que é o toque final Da sua obra Na MJ Portas, janelas Boxes, espelhos Vidros em geral E portões de alumínio Master Faça o seu orçamento Onde você quiser E vá se surpreender Com os preços e condições Da MJ Vidros Tudo em até dez vezes No cartão Ou à vista com desconto De até vinte por cento É só fazer uma visita E conferir A Avenida Rosentino Botelho Odebrecht, Tuberá Fone 739-9851-5416 E 8144-3700 MJ Vidros Qualidade que reflete Em você Vamos trazer mais informações Aqui para os nossos ouvintes Souza, Tetsui Também Vamos falar aqui A respeito De um assunto Porque A Comissão De Constituição e Justiça Do Senado Aprovou ontem Uma proposta De emenda à Constituição Que torna os crimes De estupro E de feminicídio Imprescritíveis Ou seja Não vai mais Prescrever com o tempo O texto ainda Precisa ser votado Na casa do pleno No plenário da casa Sim E caso seja aprovado Que eu não tenho dúvida De que será Ele vai ser remetido Para análise da Câmara Liderada Pela senadora Rose de Freitas Do Podemos Do Espírito Santo Que acolheu Assinaturas Para apresentar A proposta Que altera o trecho Do artigo 5º Da Constituição Que hoje considera O crime De racismo Imprescritível Ou seja Pode ser punido A qualquer tempo Para incluir Estupro e feminicídio Nesse mesmo artigo Como justificativa Souza Ouvintes E Tetsui A senadora Cita Um estudo Da Organização Mundial De Saúde Que situou o Brasil Num desonroso Quinto lugar Na taxa de feminicídio Entre 84 nações Pesquisadas Quinto lugar Agora engraçado Que o racismo estava É Mas o feminicídio não Eu não entendo E você vê todo dia Fatos novos acontecendo Eu acho o seguinte Minha opinião Se tem indício De um crime Ele não pode ser prescrito Ele tem que ser investigado Se for inocente Que não aconteça nada Se for culpado Que responda pelo seu crime Agora interessante A justiça amorosa Que a gente tem Seja ele qualquer Seja ele qualquer Nós temos uma justiça amorosa Por conta da quantidade De processos Pelo menos é isso Que eles justificam Que a justiça não dá conta Não dá conta De tanta coisa De tanto processo Aí amorosidade Para se resolver Um processo desse Aí de repente Vem um cidadão Que matou a esposa E antes já vinha Espancando E só Deus sabe o que E passa o tempo Passa o tempo Passa o tempo E ele O crime dele prescreve Ou seja Ele passa a ser inocente Inocente Pelo amor de Deus Não só nesse caso Inúmeros outros casos Nesse nosso país Crime é crime É Tem um determinado ponto Que as nossas leis Elas é bamba Porque Primeiro o cidadão A pessoa que é agredida A mulher No caso aí Na agressão Ela vai Presta uma queixa O cara chega lá Com o advogado Ele paga uma fiança E sai liberdade E ele comete o crime Ele vai lá Vai tirar a satisfação E na maioria das vezes Acontece o seguinte Comete o crime Ah mas tem a medida protetiva Quem vai estar Próximo dessa mulher Vulnerável A verdade é essa E muitos já cometem Com a medida preventiva Exatamente Protetiva Não pode se aproximar A 100 metros Sim Mas vai ter um agente De segurança pública Acompanhando essa mulher Para que ele Não se aproxime Ou é ela que vai ter Que se defender Dizer não venha não Você está com a medida protetiva Que o papel na mão Pode até plastificar Não resolve nada Não resolve absolutamente nada Porque A medida protetiva Está na cabeça De quem comete A agressão A agressão Se ele não entender Que ele está em medida protetiva Que não pode se aproximar Não adianta a mulher Ter documento Não adianta a mulher Ter dado a queixa Não adianta nada disso Ele vai lá e depois Comete o crime pior O crime mais barbo Que é a morte Não tem nada Não tem nada disso Então A gente não sabe ainda Como resolver isso O Brasil Ainda precisa achar uma fórmula Porque Depois da lei Maria da Penha A gente teve aí Uma calmaria Mas agora parece que Virou brincadeira Esse negócio Virou brincadeira O camarada acha Não eu vou solto Depois eu pego ela Dou um jeito Dou uma surra nela Às vezes Aí o cara já Já sai de lá Mordido Olha o cabra aí Esses dias aí Que pegou A mulher estava com o carro A mulher e o namorado Na moto Ele jogou Praticamente debaixo De uma caçamba Ainda saiu andando Numa boa Pois é Saiu e foi embora Não tem mais pudor Sou de mulher Sou de mulher no presídio Meu Deus do céu Bom Mas eu quero falar Para você também De outro assunto aqui Porque Está aquele embrólio Se o O ex-presidente Lula Vai aceitar ou não O regime semiaberto Mas a juíza Carolina Lebos Da 12ª Vara Federal De Execuções Penais Do Paraná Ela disse ontem Que o ex-presidente Lula Pode sim Progredir O regime semiaberto No caso do Triplex do Guarujá Em que ele foi condenado A 8 anos e 10 meses De prisão Ele afirma que A recusa da progressão Não é uma faculdade Do condenado Mas ela no caso Não é a faculdade Do condenado No caso o ex-presidente Mas é uma imposição legal Ele tem que sair Não se pode Ela disse Não se cuida Aqui de transgredir Ou de barganhar Com o Estado Ela afirmou Ele tem que sair Apesar da declaração Ela deixou a decisão Para o Supremo Tribunal Federal Em sua decisão A magistrada diz Que estão preenchidos Os requisitos legais Cabíveis A progressão E ao regime semiaberto De cumprimento Da pena Privativa De liberdade No entanto Carolina afirma Que por enquanto Lula Não pode pedir O semiaberto Sobre a pena De afrontar A determinação Da corte Superior Troca em miúdos Ele não quer Ele não quer O regime semiaberto Exatamente Ele quer que a pena dele Deixe de existir A acusação Há um tempo atrás Inclusive em algumas entrevistas Que a própria justiça Permitiu Que o ex-presidente Desce Mesmo estando preso Lá em Curitiba Na Polícia Federal Ele deu entrevistas Para inúmeros meios De comunicação Inclusive selecionados Por ele próprio Pela sua cúpula Ainda Do partido Do PT Ele disse Que ele não aceitava Menos Do que A inocência dele Ele só sai Da prisão No dia que ele for Inocentado Souza Grapeona Eu acho que Isso é possível Sim À medida Que se comprovar Que não houve O crime Que ele realmente Não fez O que Está lá Nos autos do processo Que o condenou Tudo é possível É possível Quando você Provar isso E como diz A legislação Todo mundo é inocente Até que se prove o contrário Mas Ele continua preso Continua preso E por essa decisão Se o Supremo Acatar O que pediu A juíza Ele vai ter que ir Para o semiaberto Ele vai ter que ir Aí nesse caso Já é uma questão de escolha É o que determina a lei Exatamente É estranho Alguns advogados O cara vai preso Os advogados Correm logo atrás Para conseguir Um abiscopo Já chegou o período O cara recebeu O benefício do regime Semiaberto Segundo a lei Ainda está analisando Mas ele não quer Aí é que está o problema O pessoal continua na rua Ainda fazendo o movimento Do Lula livre Vou repetir Muda Lula saia É Ele vai continuar Fazendo a defesa dele Exato Os advogados dele Vão continuar trabalhando É porque é o seguinte A legislação brasileira Ela diz que Dependendo da sua pena Você tem um período Que você tem que cumprir Em regime fechado Como eu disse agora há pouco Se você tiver bom comportamento Você vai para a progressão De pena É aquela pena Que você vai cumprir Em semiaberto Você de dia sai para trabalhar A noite você volta E retorna Para a prisão Ou para a cadeia Ou para o lugar onde você está sendo custodiado Depois tem um regime aberto Mas para a gente Que não está acostumado Essa cifra Só ouvindo falar Que são tirada Que são tirada Que são tiradas dos nossos bolsos Os nossos bolsos Ou seja O dinheiro do povo É uma cifra substancial E a gente não entende E a gente não entende E deixou a sociedade Em desfavor Ou seja Levou o dinheiro da sociedade Ao seu bel prazer Para justamente beneficiar A ele A ele Então é Cada dia que passa A gente vai Se deparando Com essas situações Todos os dias Em relação A esses Que deveriam Defender A sociedade brasileira Deveriam estar cuidando Daquilo que pertence A sociedade brasileira Que é o dinheiro público Mas eles cuidam Para eles Porque ele também é público O Rio Sousa Grape Eles se inserem Nessa questão do público E aí A sociedade Fica sem Segurança Sem educação Fica sem Inclusive Ter Uma saúde Decente Enquanto A gente Paga Os planos De saúde Daqueles Que se dizem Nossos Representantes A gente paga A educação Para a melhor educação Do mundo Para o filho dele O melhor plano De saúde Para ele O transporte A gasolina O motorista O vestuário Que você Que sai para trabalhar Todo dia Tem que comprar Mas é porque Eles ganham pouco Como disse aquele promotor Até quando A gente vai sobreviver Ganhando Essa merreca 33 mil Mais os penduricais Chega a quase 100 O que é que diz Um cidadão Que ganha um salário mínimo O cidadão Diz A gente não vive A gente sobrevive Você vê essa história Do juiz Um promotor Um promotor Que teve O auxílio Uma gravação O auxílio dele Vamos tomar Uma providência O auxílio de 2 mil reais Que está em situação Difícil financeira Recebe 34 mil De salário Salário Mas houve Um corte Do auxílio moradia Porque ele tem casa Mas se vê 2 mil reais De auxílio moradia E ele já declarou Que está passando Uma situação Que está incomplica Que complicou A situação financeira dele Exato Está passando dificuldade Tem gente Porque ele ficou Sem auxílio moradia De 2 mil reais Tem judiciário Tem pessoas aí Juízes Que ele e a esposa Recebem E moram em casa própria Mas está na lei Está na lei Fazer o que Bom Vamos falar do assunto Que nós anunciamos No início do nosso programa Nosso amigo Carlos Imperial Que é psicólogo Já está aqui com a gente Para a gente tratar De um assunto E hoje Eu acho que a gente vai Entrar um pouquinho Para o nosso piloto automático Porque esse assunto requer Que a gente dê A atenção devida Uma vez que O número de suicídio Vem crescendo No nosso país Os últimos levantamentos Dão conta de que 24% Tem crescido 24% Principalmente Entre os jovens Nas grandes cidades E esse é um assunto Que já deveria Há muito tempo Preocupar as autoridades Brasileiras Passou a ser Um problema De saúde pública Mas a gente ainda Percebe Uma Uma reação Muito incipiente Da própria saúde pública Como a gente disse Isso a gente quase não tem A gente tem uma saúde doente Mas a gente Preocupado com esse assunto E o Carlos Sempre muito solícito Vem para nos ajudar A você entender Um pouquinho mais A respeito desse assunto Inclusive ontem Ontem A Câmara A Câmara aprovou Um projeto de lei Que criminaliza Aqueles desafios Que induzem Ao suicídio Sousa Greff E isso Com o acesso A tecnologia A grande rede A internet As redes sociais Parece que a coisa Viralizou de uma certa forma Que as pessoas Não tem noção E os pais precisam Estar atentos A esse problema Lembra daquela A boneca famigé Entende É assunto para O nosso psicólogo Carlos Imperial Boa tarde Carlos Boa tarde Deputado de Zito Sozinha Tetsui 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 Kisaki Então E a todos vocês Ouvintes É um prazer Estar aqui Nesse momento Né Nesse projeto Que Com certeza Já é sucesso Carlos Você é amigo nosso Particular E com certeza Você se colocou A disposição Desde o início Para que Pudesse contribuir Com a sociedade brasileira Porque aqui pela grande rede A gente vai chegar No mundo inteiro Mas a gente tem O nosso Óbvio Nossa margem de alcance Mas a gente pretende Dentro desse nosso programa Continuar ajudando as pessoas Como a gente sempre fez No decorrer da nossa carreira E contando com profissionais Como você Com o doutor Luiz Marco Amigos nossos Que tem esse compromisso social Também O Carlos estava Fazendo atendimento Por isso que Chegou um pouquinho depois Mas a gente tem tempo A gente tem tempo aqui Porque o nosso horário Não é tão rígido assim Que a gente não possa trazer Um assunto tão importante Para a sociedade Carlos Para a gente começar O nosso bate-papo Só para contextualizar O que deveria ser O suicídio Tecnicamente falando Tecnicamente falando É o ato realmente De alguém tentar Contra a própria vida Então Nós Por alguma razão Em algum momento Da nossa vida Colocamos assim Da vontade De não existir De não estar aqui De sair por aí De alguma forma É como se você Desistisse da sua vida Não só cotidiana Mas de forma simbólica Você está dizendo Que não tem uma razão Para a sua existência Ou naquele momento E aí a gente vai Ver os diversos fatores Dentro de diversos contextos Então é uma questão Muito fatorial Para que nós Possamos entender As razões Deste ato Mas em si Tecnicamente falando É realmente O suicídio Alguém que tenta Contra a própria vida Carlos Nós estamos conversando Com o Carlos Imperial Que é psicólogo Colaborando com a gente Nesse assunto tão importante É O que poderia Carlos Levar Psicologicamente falando Uma pessoa A atentar Contra a sua própria vida Ou se cometer O suicídio Então Vamos falar Inicialmente Das perturbações Mentais Então Há muitas Psicopatologias Que dentro Da sua própria estrutura E aí vem A depressão A depressão em si Para mim Como psicólogo E para alguns colegas É diferente Da interpretação Um pouco Da medicina Nós entendemos Que A depressão Ela é um sintoma De uma questão emocional Tá De um comprometimento Emocional Desta pessoa Em algum momento Foi originado Né Dado Uma causa E Esta causa Pode sim Ser fisiológica Então aí A medicina A psiquiatria Vai entrar Para poder Fazer a investigação E perceber Se esta origem Realmente Pode ser Alguma deficiência Dentro dessa questão Neurológica Né Em si Fisiológica E Os aspectos Psicológicos Que a gente está falando Da perturbação mental Por exemplo É uma questão É uma questão Fisiológica Não é apenas Uma questão Psicológica Porque a esquizofrenia A questão do transtorno De humor A bipolaridade Isso Né As diversas Psicopatologias Que tem uma estrutura Que compromete Realmente Esse equilíbrio Esse discernimento Então pode levar As pessoas Nas suas oscilações A cometer este ato Então é uma Perturbação mental Pode ser uma origem Para tal Em outras circunstâncias A gente pode olhar Que alguém Que perdeu algo Então a gente já falou Em um determinado momento Sobre o luto E o luto Necessariamente Não é a morte De alguém Mas a perda De algo Você pode ter perdido Toda a sua riqueza É como se fosse Um determinado momento Um luto Na sua vida Verdade E você perde Ali As razões Da sua existência E a gente vai Ali para aquele Contexto ali De Itabu-Nilhéus Ou Aquela época Do Áurea do Cacau Exatamente Então a gente vai ver Que ali Levou muitas famílias Tá Ao suicídio Por quê? Porque havia um status Havia uma condição De repente Aquelas famílias Perderam Por causa Daquele contexto Do Cacau Certo Sabe Enfim Como eu digo Há Muitas causas E entre elas Está dentro Da questão existencial Eu tenho alguma Motivação Para estar aqui Para existir E aí Lógico Essa questão existencial A gente está falando Que cada um Vai interpretar Né A sua própria Questão existencial Na sua própria vida Para ver se Realmente Essa perda Da minha mãe Do meu pai Do meu irmão Do esposo Do filho Do patrimônio Em algum momento É a perda A perda Do Do enlace Ali Seja matrimonial Seja familiar Exato Porque quando Um filho Né Entra dentro Dessa questão Das substâncias Químicas Então Ele está usando Aquilo ali De alguma forma Para chamar atenção Dar um recado E eu não estou lhe dizendo Que esta Origem Esse início Não possa adivir De um momento Recreativo Eu estou falando Que em algum momento Essa substância Esse álcool O álcool Né Ele estará funcionando Como uma fuga Da realidade Que pode levar A questionamentos Da sua própria existência E ali chegar A um ponto E dizer Poxa Eu não tenho razão Para existir As pessoas Não me dão valor Eu não tenho valor Para meu pai Para minha mãe Minha família Dentro do meu trabalho Então Eu estou tentando Trazer uma linguagem Aqui Bem do senso comum Para que essa compreensão Fique melhor Para todos nós Para aqueles Que estão nos ouvindo Agora Me diz uma coisa Carlos Eu estava observando Também Alguns especialistas Até Relacionam a isso Também Ao uso de determinados Medicamentos E o próprio bullying Que é moda Né Então O bullying Que é Uma questão Como eu digo Existencial A pessoa Se sente Completamente Vulnerável Exposta A maltratos Que seja Por palavras Seja por violências Né Essa questão Da agressividade Mesmo Que ela vem De diversas formas E Nessa vulnerabilidade A gente A gente se sente Todos os dias Em um caminho De morte Onde você vai ser maltratado Aveltado E As pessoas Que são responsáveis Pela minha existência Que são meus pais Que são meus Cuidadores Que são os diretores Os professores Aquelas pessoas Que Em caso de escola Transferem o papel Né Dessa família Para ali Para dentro Daquele contexto Estudantil Então aquelas autoridades Não fazem O que tem que fazer Certo Então lógico Que chega um determinado Momento Que a pessoa Começa a questionar A razão da sua existência No seu silêncio E aí vem o isolamento Porque o bullying Assim como Dentro das psicopatologias Que a gente falou Ela traz o isolamento Para o sujeito Né A dependência tecnológica Vamos lá Sim, sim Falando do Exatamente Do celular Do computador De tudo mais Ela começa a trazer O isolamento Para aquela pessoa Sim Né Então o sentido Da vida Fica resumido De certa forma Aquele mundo Tecnológico Onde Uma simples retirada De um celular Pode determinar Impulsivamente Essa tentativa De suicídio Imagine você Imagine E isso É muito preocupante Porque imagine Se alguém for bloqueado Numa rede social Por algo que ele goste Muito Isso pode influenciar Também nesse processo Então Veja como A gente poderia Então Chegar a um denominador Comum Que essa maturidade Emocional Que deveria ser desenvolvida No âmbito familiar Sim Tá bom Não está existindo Não está existindo Né Essa questão De suportar as angústias Né Os nãos Da vida As negações Então fica muito relativo As pessoas As pessoas ficam Ficam muito fragilizadas Muito vulneráveis A questão De não ser Contemplado Em seus anseios Que anseios A gente está falando Estamos falando De um anseio Muito subjetivo Que é o prazer Que é o prazer De estar Dentro de aplicativos Dentro de Redes sociais Onde você não conhece pessoas Mas tem o prazer De certa forma De se realizar ali Né Com alguém E a gente vê Os outubres E todos Esses astros Que surgem repetidamente Exato Então Enfim É uma questão Eu diria assim Que dentro de um senso comum Também falando Amadurecimento emocional O preparo para a vida Exato Tem alguns especialistas Carlos Como você Psicólogos Que dizem que A nossa sociedade Não está preparando Os seus filhos Os seus entes E que eles não estão Criando carapaça Né Para enfrentar Essa vida Que cada vez mais Está ficando Mais difícil ainda Então As decepções Vão existir Os percalços Os obstáculos Vão estar sempre aí Porque a vida é assim E a nossa sociedade Não está tendo carapaça Para suportar isso Talvez isso também Como você acabou de dizer É um fator Preponderante Para a existência De tantas Tantas pessoas Que estão se suicidando Tirando a própria vida Quando nós vamos Verificar Entre as causas Como eu disse As questões De perturbações mentais Essas questões Existenciais Religiosas Né Entre outras A gente sabe Dos Aqueles que se entregam A própria vida A Sacrifícios Né Terminam Terminam Dando Sua vida Mas Acima de tudo A gente está falando De Daquilo que pode ser Preventivo Para a sociedade No dia a dia A gente está falando Tirando essa questão De comprometimentos Outros que a gente Não tem como Lidar adequadamente Se não Com a ajuda Médica E tal Mas eu falo No dia a dia Dos pais Terem o cuidado Do acolhimento Da atenção Com seus filhos Está investindo Realmente Nessa integração Familiar Né De jogos De tabuleiros Por exemplo Porque as pessoas Estão ficando Dentro Da própria Tecnologia E com seus Aplicativos Diversos Imagine que uma Criança De um ano Um ano e meio Eu Contemplei isso Dentro do consultório A criança Chorando E a mãe Mostrou o celular E A mãe não Abriu o aplicativo E a criança Pegou a mão da mãe Levou Para o celular E a mãe me explicou Que ele estava ali Fazendo isso Para que ela Desbloqueasse Para que ela Pudesse ficar Interagindo E ela disse Para mim Que naqueles momentos E olha bem Essa mãe era uma psicóloga Então olha bem Que a gente estava lá Era uma psicóloga Então ela disse Que naquele momento Ele ia ficar Ali interagindo E que podíamos Então conversar À vontade E tal E eu Naquele momento Conversei com ela Eu disse Olha você Até como profissional Na área Deve saber O que está causando Nessa criança A ponto De ela Abrir mão Dessa interação Com a mãe Ou com o próprio Ambiente dela Com os brinquedos Com as crianças E ela vai começar A se isolar E ali Desde cedo Sim Então Há um tempo Os nossos pais Vamos dizer assim Já deixavam a gente Um pouco na televisão Tá E nossos filhos Por assim dizer Vai nesse caminho Porque nós acostumamos Isso é A televisão É tecnologia também Sim Então A saída Seria Os pais Realmente Fazer uma reflexão Trazer esses filhos Para um acolhimento Ou seja Uma coisa mais próxima Onde ele possa se integrar Na mesa Ali Bater no papo Sim Fazer acordos Onde esse celular É colocado Dentro de uma caixinha Dentro de um cesto E naquele momento Não é utilizado Tá Demonstrar Que essa tecnologia Pode ser para o benefício De todos eles Em termos de estudos Em termos de conhecimento E facilidades de comunicação E tantas outras coisas E que essas coisas Devem ser vistas Com responsabilidade E não entregar A criança Que precisa De um desenvolvimento emocional E portanto lógico A estar sozinhos Ali Onde eles mesmos Não tem a capacidade De se autoanalisar Se autocriticar E isso quem faz São os pais Então Esse desenvolvimento Ele precisa ser continuado Desde ali De criancinha Até essa fase básica Da pré-adolescência Mas a gente está falando Zito Da estrutura básica Da família Das crianças E com os pais Mas olha que os adultos Também Que estão vindo aí Eles estão ficando Nesta dependência Tecnológica E o transtorno De ansiedade De forma generalizada Tem sido algo Que é a base Para o suicídio Tá Então Enfim A pessoa Se sente Sem uma motivação Dentro desse contexto Que a gente está falando Do suicídio Você precisa Ter uma motivação Para que você Possa prosseguir Sua vida Você acorda Com seus ideais Com seus sonhos Que lhe motiva Dia a dia Ao presente E o amanhã Se esses ideais Não existem Se esses sonhos Não existem Qual a razão Da sua existência O ser humano Por si Diz que a gente Deve ser como crianças Sonhadoras Porque a criança Sempre está fantasiando E quer sempre Ver o amanhã Claro Porque ele quer Que aconteça Aquelas coisas Que ele sonha E o ser humano Quando perde isto Ou seja Esses ideais E o suicídio Vai por aí É um vazio Tremendo E é por isso Que a depressão Está muito ligada Ao suicídio Porque a depressão É um lado Deprê Ou seja Acaba a energia Acaba a motivação Toda Aquele ânimo Para se alimentar Para existir Para fazer Para viajar Enfim Para ter A relação O prazer De estar com o outro Não existe Então Se eu sou um peso Para esta outra pessoa Porque normalmente O suicídio Vem por aí O sentir-se também Peso O esquizofrênico Bipolar A pessoa que está Dentro de uma estrutura Depressiva De uma forma geral Ele Se acha um peso Para o outro E a família Muitas vezes Termina Dando essa Conotação Entendo Porque fica muito limitado Seus outros afazeres E até Seu vazio Exato Então é um peso Agora Exito rapidinho E hoje para isso Não tem idade Antigamente Eu ouvi muito falar isso Nos adolescentes Mas hoje Que você dê esse exemplo Dessa criança Já de um ano de idade Essas mudanças De comportamento Elas já vêm Desde cedo Desde cedo Olha aquele caso Daquele menino Lá de 12 anos Que a gente sabe O que aconteceu Mas vem Sobre investigação Que o batomínio De 8 anos Exatamente A gente não se sabe Foi uma mudança De comportamento Ali que tem que ser Investigada Mas vem daí Pode ser Para dentro de casa Que não se observaram Essas mudanças A gente está falando A gente está falando A gente está falando Do Baleazô E tantos outros aplicativos Ou jogos Então tem filmes Ou jogos mortais E tantas outras coisas Que até inspiram Essas pessoas E você vai para a internet Você vê como se enforcar Como se envenenar Como Olha E aí Nós Nós nos oferecemos Quando estamos Ocupados Isso é natural Agora Nós estamos conversando Aqui com o psicólogo Carlos Imperial Carlos me diz uma coisa Quais são os sinais Que a família Deve estar Atenta Para observar Nessa pessoa Que possivelmente Tenha lá Os seus problemas Como você acabou de relatar E que possa ser Uma pessoa Com potencial De se suicidar Quais são os sinais A família tem que observar O que nisso aí Então Primeiro A queixa A ameaça Essa questão De se sentir-se um peso Essa questão de Normalmente uma queixa Porque eu Né Eu quero tirar minha vida Eu Eu não quero mais Eu não tenho motivo Para isso Para aquilo A pessoa Começa realmente Ter um comportamento De se isolar Né Normalmente É assim E quando ele busca Isolamento É porque Está em si Né Cogitando muitas outras coisas Que você realmente Não tem como identificar Aquela mudança de comportamento Que você não consegue explicar Com certeza As mudanças de comportamentos E Como eu falo A queixa Ela vem Sabe De alguma forma Ela aparece ali Só que a família Ela não Toma como verdade Isto E é lógico Que Diz que cachorro Quando muito lote Não morde Mas Não vale Não leva a sério A família Não leva a sério E aí corre um risco Muito grande Claro Volto a dizer Nós não estamos falando Das pessoas Que tem perturbações mentais Ou problemas Psíquicos Também estamos falando Também estamos falando Das pessoas Que normalmente Tem algumas razões Entre elas De não ser amado A autoestima baixa Enfim São fatores Que podem determinar Essa percepção Ou auto percepção E a pessoa Realmente está Naquele caminho De Intentar contra a própria vida Mas acima de tudo Como eu disse Geralmente Essas pessoas Começam a sentir-se Não só assim Uma motivação Para viver Como também Um peso Para a própria família Então Quando Há Essas questões Da falta Da atenção Da família Esta criança Que tem essa necessidade O ser humano Em si Instintivamente Tem uma necessidade Das relações Certo Então se Instintivamente Ela tem Mas isso Não acontece No cotidiano Dela Né Já que Normalmente Isso não é oferecido Porque a criança Ela não pode Aprender sozinha Princípios Né Valores A gente está falando Da formação Do caráter Da persona Ali Depende muito Dessa interação Claro que Uma criança Que está O tempo todo E a gente vai ver Que isso É um retrato Da nossa sociedade As crianças Estão ficando Isoladas mesmo Dentro dos seus Apartamentos Dentro dos seus lugares Onde os pais Têm que correr Para Fazer as coisas Acontecerem Na vida destes Mas tem que pagar as contas Tem que bancar isso Aquilo ou outro Pois é Só que não justifica Essa Falta de Compartilhamento Desse laço familiar Onde eu digo sempre Que o melhor lugar Para você Ser família É na mesa Porque mesmo No silêncio Os sinais Aparecem ali Tá E também As queixas Ali Vai conversando E o próprio silêncio Do seu filho Ou da sua esposa Ou do seu Cônjuge ali Começa a Demonstrar Que alguma coisa Não está bem Não está bem Mas se você não tem Um momento Né Regular Não tem um contato Não vai ficar triste Aí é lógico Fica impossível Né Quando você vê Você é surpreendido Como vimos recentemente Acho que o menino É até esportista Né E de repente Acontece aquilo Foi sem causa Não Havia sinais Com certeza Mas infelizmente Não levaram em conta Verdade E assim é Verdade Olha o Nido Aragão Está dizendo Boa tarde galera Matéria muito boa Muito importante Valeu Nido Muita gente participando aqui Né Inclusive Com questionamentos Que a gente já Já está respondendo No decorrer desse nosso bate-papo Aqui com o psicólogo Carlos Imperial Carlos Você tem conhecimento De alguma Ou algo efetivo Do governo Em relação De saúde pública Para tratar desse assunto Existe Não existe Olha Existe Hoje A tentativa Né A gente vê Aí Os diversos meses Com suas cores Caracterizando Cada mês Exatamente Né Um objetivo E aí Setembro foi Né Setembro Amarelo Amarelo Exatamente Então a gente vai ver É uma tentativa É Há dispositivos Sim Do governo São muito tímidos Infelizmente Eu diria que A própria psicologia Tá Eu não vou falar Eu não vou falar do modelo médico Em si Quanto a essas ações Porque a gente vê a medicina aí Né Há milênios Então Então essas ações Deveriam ser mais efetivas Mas a psicologia Que é recente No Brasil E até no mundo Né São cento e poucos anos Da psicologia Ela deveria ter Realmente Atentado um pouco mais Para os dispositivos Para as estruturas Que possam atender Porque normalmente Zeto e Souza Essa é uma questão De acolhimento É uma questão De ouvir De perceber E de demover Este caminho Que possivelmente Pode ser Alcançado Por essas pessoas Pois é E a gente vive Num mundo onde Todo mundo Ah o tempo é muito corrido A gente não tem tempo Para quase nada E não tem tempo Também para acolher E aí é que está O grande problema E na própria internet Você vai ver Se você botar ali Né Situações emergenciais Para o suicídio Vai ter muitos canais Também Para se ouvir Também é que Infelizmente Quem está Dentro desse adoecimento Ele não tem Muito discernimento Ele não tem A capacidade Essa condição emocional Para procurar ajuda Na verdade Ele começa A não querer ajuda Também Então é um esforço Do profissional Da família Para aproximar-se Eu sempre digo Que se um pai Quer Demonstrar um carinho Um amor Para o filho Ele não precisa Falar muito Ele só precisa Botar o braço Em cima do filho Da filha E puxar Para si Isso já é O bastante Isso fala muito Só que os pais Você sabe Que hoje em dia Não tem feito isso Né Infelizmente Esse abraçar Quer descansar Quer descansar O braço Fica ali Sem palavras Mas você sente O amor Então é isso Que falta no ser humano É aquela história Que o pai Chegava Tarde do trabalho Mas não deixava Mas não deixava de cobrir Dar um beijo Na filha E fazia isso De manhã Mesmo com ela Dormindo Antes de sair Olha Azito Você falou uma coisa Eu Velho Eu olho para minha mãe Eu nunca esqueço Uma vez Eu dormindo Abri os olhos Eu vi minha mãe Pegando meu irmão No colo E dando um copo De vitamina Ou de suco Para ele tomar E ela fazia isso Com todos os filhos Certamente Ela já tinha feito comigo Está entendendo? Então ela chegava Tarde da noite Do trabalho E fazia isso É isso aí Então eu vi Eu nunca esqueci aquilo E quando você sente Um abraço Eu nunca esqueço Meu pai caminhando Comigo na rua Ele botava O braço dele Em cima de mim E eu me sentia amado Me sentia acolhido Me sentia seguro É verdade É verdade Bom Nosso tempo andou Nós estamos A 1h20 Aqui no nosso programa Jornal da MC Mas a gente não podia Deixar de dedicar Um tempo Para esse assunto Tão importante E que tem Repercutido de forma Tão negativa Na vida das pessoas E que a família Precisa estar atenta Qual seria então A sua mensagem final Desse nosso bate-papo Aqui Carlos Nós teremos que ter Outros bate-papos Também A respeito de assuntos Semelhantes com esse E que a gente possa Contribuir para a sociedade Então as estatísticas Mostram que Infelizmente O suicídio Tem aumentado Exatamente De forma significativa E podemos dizer Que Dentro desse comportamento Atual Contemporâneo O ser humano Não tem olhado Muito para o outro Consequentemente Consequentemente A gente poderia dizer Que independente De ser Pertuações mentais Independente De ser Questões Outras Que possam Determinar Essa atitude Que é uma negação Que é uma negação Porque sofre O pai A mãe O irmão O filho A sociedade Os amigos Todos sofrem Com certeza E com certeza De alguma forma Aquela pessoa Que tira A sua própria vida Ela pode sim Estar querendo Sei lá Diria que aplicar Uma disciplina Um castigo Em alguém Tá Mas É porque essa pessoa Chegou a um nível Da sua própria incapacidade De perceber Que aquele ato Ele É tão Agressivo A si mesmo E àqueles que ficam Que Quem não tem o amor Desenvolvido Dentro de si mesmo Ele não tem então Essa habilidade Essa capacidade Pra pensar sobre essas coisas Então É uma pessoa que precisa de ajuda Que precisa de ajuda E precisa que seja Demonstrado Ali Seja pelos amigos Seja por quem for Né Que Um pouco de atenção Sabe Rapidamente falando aqui Em um momento Esperando os amigos E Um segundo amigo Demorou pra chegar E ele chegou Ele disse Rapaz Demorei um pouco Porque tinha um cara lá Querendo falar comigo E aí me pegou E eu peguei Me desvencilhei dele E ele vinha embora E no outro dia Esse amigo Chegou pra mim Disse Rapaz Aquele rapaz Que queria conversar comigo Ele se suicidou Meu Jesus Cristo Então Aquele momento Sabe De uma palavra Que seu amigo Que seu filho Que alguém Que alguém quer Eu acho que nós Podemos abrir mão Renunciar um pouquinho De nós mesmos E dar essa atenção Então não importa Realmente Qual comprometimento Seja ele qual for O que importa Na verdade É que o ser humano Precisa voltar-se Um pouco mais Para o outro E saber que Ele é a chave A possível De realmente Evitar Que estas coisas Aconteçam Então O suicídio Ele Não tem como A gente Querer Dizer alguma coisa Em termos positivos Não tem como Você tentar Racionalizar Um ato Que é tão Irracional Mas dizer que Só depende de nós Para que essas estatísticas Caiam E que toda a sociedade Ela pode se empenhar No sentido De demonstrar mais Essa atenção Aos seus E consequentemente A aqueles outros Que estão perto deles também Aquela história de dizer assim Fulano foi fraco Isso não existe Não Não existe Essa questão de fraqueza Todos nós Na nossa normalidade Está bem Temos nossos atos De loucura Todos nós São os nossos surtos Quando a gente se chateia E Não é sozinha Quantas vezes A gente é assim Rapaz Olha Dá vontade De largar tudo E ir embora De sacar e tudo É complicado mesmo E isso Não é nada mais Do que um ato Dizer assim Dá vontade De não existir mais De não estar mais Aqui nesse mundo É quando a gente Perde um pouco Esse momento Do nosso equilíbrio Nosso querido Wagner Mendes Está dizendo aqui Gostaria que o Carlos Imperial Falasse um pouquinho também A respeito do Comportamento dos filhos Com os pais Mas aí Wagner Vai depender também Do que os pais Essa dedicação Que os pais também Tem com os filhos Não é Carlos? É com certeza Nós fazemos Nossos filhos Viu Wagner Nós fazemos Nossos filhos Desde pequenininho Nós podemos Fazer a opção Independente Dos nossos Comprometimentos Laborais Nós podemos Dedicar um tempo De proximidade Na tentativa mesmo De este vínculo Se constituir Se tornar efetivo E é natural Que pais e filhos Muitas vezes Fiquem até em silêncio Sentado um ao lado Do outro Mas sabe que estão Bem O filho precisa Sentir seguro Amado Então Só depende dos pais Só depende dos pais E a gente pode Provocar Em algum momento Uma reflexão Aqui sobre Essa questão Da relação De pais e filhos Combinado Eu acho que É estruturante Dessa organização Familiar Com certeza A Patrícia Souza Da Zena Juventude Precisa de mais temas Como estes Que está sendo tratado Aí no Jornal da MC Carlos Mais uma vez Meu amigo Muito obrigado mesmo Por sua disponibilidade Em estar aqui Falando Não no Jornal da MC Mas falando para as pessoas Que estão do outro lado Aí ouvindo a gente Que estão nos acompanhando Na live No Facebook também E que não desistiram Do programa até agora Viu Souza Queira a pena mesmo A gente tendo O tema Ultrapassado o programa Importante Interessante Muita gente Parabenizando aqui Pelo bate-papo Aqui Nosso amigo lá Damião Aqui Parabéns a Rádio MC Pelo assunto Pois é uma dura Realidade Nossa cidade No Brasil No mundo É verdade Exatamente Aproveitaria que o Carlos Tem toda quinta Tem toda quinta-feira Tem toda quinta-feira Quinta-feira Exatamente Pode se pensar Depende de Disponibilizando o tempo dele Na próxima quinta-feira Não roubar esse papo Começa aí E falar nisso também Se você observou Na sua família Alguém Com esses aspectos Essas mudanças Que o Carlos Terminou de falar Procura o profissional Da área Porque tem gente Ainda tem Muita aquela coisa Não Psicólogo Psiquiatra É pra louco Não é isso não gente Pelo amor de Deus É questão de saúde E com saúde Não se brinca Esse ditado É antigo Parece clichê Mas parece que Muita gente Ainda não entendeu isso Então Pra desconstruir Um pouco Esse preconceito O psiquiatra Até que ainda Lida Com a loucura Que é A incapacidade Mesmo Dos Ser eu Mas o psicólogo Não O psicólogo Só vai lidar Normalmente Com todas as pessoas Que tem a capacidade De falar sobre si E não com o louco Agora O psicólogo Ele vai entrar sim Numa condição De cuidar Dos cuidadores De orientar A família De estar acompanhando A família Não é só O paciente Não De maneira alguma Porque a família É essencial No restabelecimento Da saúde Ou Da própria Condição De lidar Com essas Psicopatologias Mais graves Então O psicólogo É para Trabalhar Na verdade Desenvolvimento Como a gente Falou aqui Emocional As dificuldades De lidar Em relacionamentos Comportamentos Tantos transtornos Que nós temos Como ansiedade De repente Um assalto De repente Um relacionamento Familiar Que não vai bem De repente Uma questão Vocacional Porque nós Fazemos faculdades E outros Discurso E de repente Não é aquele Que é a nossa vida Então Na verdade O psicólogo Vai trabalhar Com o aperfeiçoamento Do ser humano Nesse caminho aí É importante Porque as vezes O problema Não está na pessoa Que precisa ser cuidada Está em você Claro Que cuida da pessoa Exatamente Também É onde você vai Todo ciclo É o meio É o meio Como a gente diz É o meio Onde a gente vive É verdade Você atende Todas as quintas Aqui aonde Carlos? Todas as quinta-feiras Estou ali na Clínus É um prazer Sempre estar E sempre que for Necessário também No sentido De dar alguns Esclarecimentos Estamos ali Ok Ok Conversando aqui Com o Carlos Imperial Psicólogo Amigo nosso Que está trazendo Esse tema tão importante Para a gente aqui Que enriqueceu O nosso programa Tenho certeza Que ajudou muita gente Que está acompanhando Pelo menos nesse Entendimento E discernir melhor Esse assunto E poder tomar As providências Necessárias E mais assertivas Em relação A um assunto Tão importante Como esse Carlos Muito obrigado Pela participação Aqui no nosso programa Você será sempre Bem-vindo conosco Aqui Eu agradeço Meu querido E pra mim Eu tentei Da melhor forma possível Trazer uma linguagem Bem dentro do senso comum Pra poder ser bem compreendido Pra gente não falar Muito mais cientificamente Não dificultar Essas ações Esse entendimento Da sociedade Ok Nosso programa Jornal da MC Ultrapassou o tempo Mas como eu disse Sempre por uma causa Muito justa Nós temos muita gente Participando ainda aqui Com a gente Souza E ouvintes O Agnaldo de Jesus A Célia Maria A Márcia aliás O Nido Aragão Zenil Desmoura também Além do Wagner Mendes Que também fez questionamento aqui Isso A Patrícia Deixa eu ver aqui A Vanessa Mendes Também Deixa eu ver que tem mais gente aqui Reynan Santana Olha o Tamo Tsukisaki Chegando aqui Que é o vovô do Tetsuikisaki Aqui, certo? A Ivan Júnior Camila Ventura Alain Bonfim Também participando O nosso muito obrigado Por toda essa galera Francisco Bezerra Meu amigo Wilkin Vereador lá de Nilo Peçanha Tá em Barra dos Carvalhos Tá rolando Vai rolando Já tá organizando aí O Réveillon lá de Barra dos Carvalhos Réveillon dos amigos lá Ele e sua esposa Não perdem o nosso programa O nosso muito obrigado também Rosana de Jesus O Everildo Toda essa galera A família também tá por aqui Viu? Por aqui O Vóquimar aqui Parabéns da MC Por abordar essa matéria Que é muito importante Para a sociedade A Joana aqui também Parabenizando Silvana Rosângela de Grapeuna Zito Carvalho Muita gente comentando aqui O Biu de Maraú O Ramon A Claudiane também O pessoal Parabenizando direto aqui Pelo participar Pelo tema abordado A Belardo tá por aqui A Éveli também Éveli a sobrinha A irmã Belinha aqui também Nossa aqui Família Prestigiando o nosso trabalho E obviamente também Ficando muito bem informada aqui Com o nosso Jornal da MC O Fabio Henrique chegou menino? Ou ele tá no terceiro tempo do jogo? Tá no terceiro tempo do jogo né? No terceiro tempo do jogo Vamos aí trazer os resultados de ontem aqui? Exatamente Trazer aqui no nosso bate-papo esportivo É Zito Carvalho Que a bola rolou ontem pela Série A Rolou ontem né? Jogos pela Série A É rapaz O que aconteceu com o Atlético Mineiro Que perdeu pra Chapecoense Se complicou O torcido ficou muito da birra 2 a 0 rapaz Em casa O técnico disse que foi por causa da alimentação Do que? Alimentação Rolou um queijozinho Na hora do E eles esqueceram Queiju Mineiro Esqueceram a tática Souza Gravina Deu uma sustância lá então Ou foram a Chapecoense né? É Pegou queiju Mineiro né? Exato No clássico paulista Deu Palmeiras 3 a 0 né? 3 a 0 Palmeiras Alguns torcedores Assim como o meu amigo Fábio Henrique Acreditavam que o Fluminense Fosse vencer Esse jogo Até porque São Paulo tinha Mas o Palmeiras sinceramente Zito Carvalho É Neutralizou todas as possibilidades São Paulo ali Olha o Ceará O Ceará Surpreendeu o Fluminense Souza Gravina 2 a 0 Rapaz O CSA Surpreendeu o Corinthians 2 a 1 Essa derrota do Corinthians Complicou O G6 já começando Já ficando mais distante ainda O Grêmio O Grêmio Não tomou conhecimento Do Vasco Na casa dele 3 a 1 De virada De virada Exatamente O Fortaleza Pegou o Havaí Dentro de casa também Olha o Rogério Senni Aqui fazendo história Venceu o Ceará Venceu o Havaí Exatamente Como você disse O Palmeiras aí Surpreendendo também E o que acontece É o seguinte Hoje nós teremos Mais 4 jogos Né? Às 19h30 O Bahia enfrenta o Santos Lá na Vila Lá na Vila Belmiro Souza Gravina É um jogo difícil É um jogo difícil Mas eu acredito Num bom futebol de Bahia Não, o Bahia Mas o Bahia Aquela coisa fora de casa Com o time O time do mesmo poste Como eu disse Briga de cachorro grande Certo Esse time não tem Quando pega o time Lá da zona do reabastamento Se complica É verdade Mas como hoje Está ali o Santos brigando Se bem que o Santos Hoje vai jogar muita bola Porque viu o Palmeiras Vencer ontem também É um jogo complicado O Palmeiras está em busca Dessa aproximação lá de cima Diminuiu para 7 pontos A diferença Mas o Flamengo Entra no campo hoje Contra o Goiás A partir das 20h Ah você fala assim É um jogo fácil O Flamengo Não, não é não Até pela situação O Goiás está na tabela Olha o último jogo Contra o CSI Exatamente O Flamengo Exatamente O Botafogo Vai enfrentar o Cruzeiro Às 21h30 E o Internacional O Atlético Paranaense Essa aqui é uma batalha Esse é o jogo da rodada Esse é o jogo da rodada Esse para mim Hoje é o jogo da rodada Dessa Embora Pois é Internacional E Atlético É um grande jogo Também nessa rodada De hoje Que são quatro jogos Para fechar A 29ª rodada Do Campeonato Brasileiro Da Série A Até porque o Santos Hoje viu O Palmeiras abriu oito pontos Né Né Na Está ali na segunda colocação Na terceira colocação O Santos com 52 O Palmeiras foi a 60 Pois é Na Série B Hoje tem Guarani Esporte Recife Né Mais um jogo Da 24ª rodada É Aliás Um jogo hoje só É um jogo só A 19h15 Né Da 31ª rodada Aliás Para você ficar Entendido A respeito do que vai Enrolar no Esporte Hoje Fábio Henrique Estava em trânsito De Valência Para cá Não conseguiu chegar Mas a gente faz aqui O que pode O que você merece Que tenha Os resultados Que tem aqui também Os jogos de hoje E amanhã Fábio Henrique Vai trazer maiores detalhes A respeito desses jogos De hoje Também Do Campeonato Municipal De Futsal Aqui do município De Ituberá É na verdade Começa hoje Né O início da sexta rodada Vai ter Master ABB de Grapeuna Aham E Amador de Colônia Colônia Amador Colônia E Real Porto Exatamente E na recepção Ele já fez a tecnologia dele Já trouxe a tecnologia dele É verdade Tá lá descansando um pouquinho Daqui a pouquinho Tem escola Tem aula Tem tudo mais A Tina também aqui Zito Cavallo E o Nato também chegando aqui Parabéns Isso Um abraço Para todo mundo Muito obrigado gente Pela audiência Prometemos voltar amanhã A partir do meio dia Se Deus assim nos permitir Uma ótima tarde De quinta-feira Para todo mundo E até lá Pois é A todos um excelente tarde E até amanhã A partir das nove Amanhã é sexta-feira Vai ser feriado Amanhã é de feira Aqui em Tiberá Amanhã é feira Aqui em Tiberá Tiberá não No Brasil É Feriado nacional Exatamente Exatamente Aqui no sábado é feira A gente volta amanhã A partir das nove horas Amanhã é sexta-feira Acabamos de apresentar Jornal da MC Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio MC O rádio mudou A comunicação mudou O mundo mudou Rádio MC Música boa Conteúdo diferenciado A sua mais nova opção de entretenimento Rádio MC Estúdio ao vivo E interação E muitos prêmios pra você Que vai se conectar Na primeira web rádio de Tiberá Acesse rádio MC ponto com ponto BR Ou baixe o aplicativo no Google Play A Rádio MC está no site No aplicativo No Instagram No Facebook No Twitter No seu canal no YouTube Conecte-se Participe Seja a Rádio MC Rádio MC A sua primeira web rádio completa Rádio MC Conectada em você Conectada em você Rádio MC Rádio MC Olá, sou o doutor Pablo Sales Médico ginecologista E diretor da clínica DayClean em Camamu A minha dica de saúde Vai para as mulheres O câncer de mama É uma patologia Que acomete mulheres 님 eu vou fazer isso